Vou te falar Pedalando a bicicleta Magrela de praça Eu chego em qualquer lugar Tá tudo bem Se for levar a galera A gente pode ir de ônibus ou de trem No caminho Desemboca Pra lá do vento Magrela de praça De caramba Me caramba Felicidade Pela estrada Viajou Aquilo que eu te mostro Vai te levar Pra onde quiseres E quando for a gente vai com todo amor e a alegria que tiveres Olha pro chão Se preparem pra decolar Pelo espaço Pelo espaço querer te passear Oi, 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 maternal! Eu vim até animada com essa música, eu adorei ela, é uma música nova e legal pra gente aprender, né? Tá falando sobre o que, gente? Sobre o que essa música fala? Os meios de transporte. Quem é que não gosta do mundo Bita? Eu adoro as músicas dele, é muito deles, é muito legal. E essa música fala dos meios de transporte. Primeiro fala de que tipo de meio de transporte? Falou da bicicleta, da motoca, do carro, o carango, do ônibus também. Ele anda aonde? Na terra, no céu ou no mar? Na terra. Então ele é um meio de transporte terrestre. Então nossa atividade é sobre exatamente isso. Vamos lá, é sobre os meios de transporte, só que é o terrestre que tá mostrando na imagem lá na página 81 do livro. Então vamos pra atividade. E o que é pra fazer nessa atividade? Tem duas cenas, duas cenas. Você vai observar bem e vai encontrar cinco diferenças entre elas. O que? Como assim? Em uma tem uma coisa e na de baixo não tem. Ou vice-versa, tá? Tem diferenças. Parece ser igual às imagens, mas não é. E o que que tem nessa imagem? Tem uma bicicleta. A música falou da bicicleta? Sim. Pedalando a magrela da bicicleta. Falou de que mais? Falou do carro, que é a viagem de caramba, que é o carro. E fala da motoca também e do ônibus. Tem essas coisas aí? Só não tem a motoca, né? Olha aí na sua página 81. Então, vocês vão procurar as cinco diferenças entre as duas e marcar um X nas diferenças. É fácil, não é? A gente tem um tempinho que tá estudando sobre os meios de transporte. E encontre lá quais os outros que a Tia Adriana não falou. Vocês são sabidos, são espertos. Ainda falando sobre quantidades. Lá na página 179 do livro de Matemática e Linguagem. Sempre que ela quer falar natureza, mas não é. Matemática e Linguagem, não é? E lá temos a atividade falando sobre as quantidades. O que é pra fazer? De um lado, tem vários objetos. Você tem que contar quantos objetos tem. Por exemplo, tem duas bonecas. Então, você vai contar uma ou duas. Duas bonecas. Aí, você vai pintar do lado de cá. Tem várias barras. Você vai pintar a quantidade de objetos que tem. Tem duas bonecas aqui. Então, eu vou pintar duas barrinhas. Aqui tem só uma bola. Então, eu vou pintar uma barrinha do lado de cá. Sempre em frente ao desenho. Ok? Na página 179. E tem outra atividade de quantidade. Que é bom a gente ter muita noção do que é muito e do que é nada. Vocês entendem? Olhem lá. Na página 170. Tem duas melancias. Duas pedaços de melancia. Qual dessas que não tem nada? Observe. É de baixo ou é de cima? E qual que tem muita? Muita semente. Não tem nada? Não tem semente. E qual tem muita semente? Olhem aí. Observe. Agora, vocês vão desenhar muitas sementes no pedaço de melancia que não tem nenhuma. Encontra a melancia que não tem nenhuma semente e vai desenhar muitas sementes nela. Entenderam? Essa é a noção de muito e pouco. É muito e nada. Que tem representado lá na melancia, tá bom? Essas são nossas atividades. Fiquem com Deus. Façam todas elas, tá bom? Qualquer coisa, fala comigo lá na aula interativa. Então, até mais. Beijo, beijo, tchau.